Essa é mais uma música que eu ensino na apostila 51 Modão. São 51 músicas pra você aprender por escrito na apostila, tá bom? Me chama no WhatsApp, perde tempo não, tô te esperando. Música 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 Gostou né rapaz? Pois é, essa é mais uma entre as 51 músicas que tá lá na apostila de 51 Modão que eu criei pros amigos iniciantes, colegas que tão aprendendo o acordeon. A apostila tem 51 músicas, tudo explicadinho pra você aprender comigo lá. Me chama no WhatsApp, tá bom? E se precisar da minha ajuda eu tô disponível lá também. Um abraço, valeu, tô te esperando, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.